Olá, pessoal! Venho convidar vocês para participarem da Jornada Bienal 2023 da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Vai acontecer no dia 29 e 30 de setembro, de forma híbrida. Vou ter a honra e a alegria de participar com uma conferência via transmissão online, cujo tema está pegando fogo esses dias, né? Vai ser Psicanálise e Ciência. O título da conferência é Entre a Angústia da Hipótese e o Fetichismo da Evidência. Diálogos entre Psicologia, Psicanálise e Ciência. Eu vou ter a alegria de falar um pouquinho sobre esse tema, super importante. O tema da Jornada, vocês podem conferir no site sprgs.org.br barra Jornada. Elos entre nós, desafios e potencialidades dos vínculos na atualidade. Confiram lá no site, a programação está excelente, muito legal. participem. Eu espero vocês lá em Porto Alegre, infelizmente online, mas vou estar lá com vocês de alguma forma. Um abraço.